Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera é o seguinte, hoje eu trago pra vocês mais um jogo de realidade virtual, desta vez com um jogo magnífico que é o Drunk or Dead 2. Você conhecia o Drunk or Dead 1? Não? Eu também não. Galera, tive aqui um acesso antecipado de uma versão de acesso antecipado, então a gente vai testar basicamente aqui uma fase do game, eu acho que é o que está disponível nessa demo. Esse aqui é um jogo de matança de zumbi raiz, aquele estilo que tinha nos fliperamas antigos, sabe? Que você pegava a arma ali e ia vindo hordas de zumbi e você ia fatiando todos eles. Basicamente é o intuito desse jogo aqui, a grande diferença, como o nome do game sugere, é que você tem que mamar, entendeu? Dar aquela tomada de birita porque o cara só funciona tomando birita, é essa a ideia do jogo, tá certo? Aqui a gente pode trocar os personagens, vou botar aqui ó, temos aqui ó, vou botar por aqui ó, temos esta garota aqui, cada um tem as suas armas específicas, olha. Temos essa garota aqui com as pistolas, inclusive gente, eu já testei um pouco o jogo porque gravar em VR é um negócio do demônio, demora muito pra fazer isso aqui funcionar, pra gravação ficar estável, enfim. Então eu já testei um pouco do jogo pra ver qual é que era, eu usei essa personagem aqui, inclusive ela é muito boa, essas duas pistolinhas são maravilhosas. Temos aqui este camarada ó, dá pra você fazer a dancinha ó, dá pra você fazer o remelecho ó, até o chão ó, até o chão remelechinho, pá. Temos esse cara aqui também ó, ele tem uma metralhadora, e aí a gente retorna para esta personagem, eu vou fazer o seguinte ó, vou colocar um que eu não botei ainda, que é esse cara aqui, cada um dos personagens tem uma historinha, tá? Então por exemplo, essa garota ali, ela era uma stripper, lá em Las Vegas, esse cara aqui era de um clube de motociclistas, como a camisa dele sugere ali, né? Então eles tem uma mini historinha no início. Bom, vou colocar esse camarada aqui que eu não testei ainda, vamos aceitar aqui, vou botar no especular de média. Que isso? Eu tô amarrado na cama, ok, ok, isso me surpreendeu um pouco gente, eu tô aqui amarrado na cama. Ó, a notícia tá avisando que tá tendo um outbreak de zumbis em Las Vegas, ó. Me solta! Ok Beleza Olha a situação, cara Ih, olha lá, o pau tá atorando lá fora, ó Ele co... Ih, rapaz, acho que eu tô num hotel em Las Vegas, mano Oh shit, ela virou zumbi, meu Deus! Tá, o negócio começou legal, a historinha dele é diferente dos demais Esse robôzinho aqui, oi Tá, eu acho que ele auxilia a gente, eu vou entrar aqui, ó, pra gente chegar até as missões Como vocês podem ver aqui, a maioria das missões estão bloqueadas, tá? Porque isso aqui ainda não é a versão final do game, vou colocar a do bar Pra gente acessar aqui, e aí é aquilo que eu falei, vai vindo uma horda de inimigos E basicamente você tem que finalizar eles O jogo, ele tá num sistema de recarga automatizado Oh, não! Eh, menos zumbi, cara Pega minha arma Tá, eu tenho uma shotgun, beleza E eu tenho, o que que é isso? Que merda é essa, cara? Ai-ya! Pega isso! Pega, 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 pega! Mano Tá, não gostei dessa arma Eu tenho que beber Que é o nosso objetivo aqui, a gente tem que ficar mamado, ó Tá vendo aqui o meu nível de álcool no sangue? Tem que ficar mamado Serve mais aí pra mim, moça Por favor Vamos pegar a munição Vamos pegar aqui a nossa arma Socorro, moleque! Oh, moleque! Ai, meu Deus! Socorro, ajuda! Cadê minha outra arma? Aqui E aqui, como eu falei, tá no modo de recarga simplificado Que é só levar a mão pra trás Espera, eu preciso de bebida Mais álcool Mais Pode vir, cambada de zumbi Bota mais aí, moleque Bota mais pra gente aí Chupa uma vozinha aqui Ah, beleza Mais, bota mais, bota mais Sai daqui, moleque! Ai, bati na minha orelha Tá, bota mais, bota mais, bota mais Tá vindo um, tá vindo um Me dá, bicho, ó Socorro aqui, moleque! Preciso de mais Preciso de mais Bota mais Meu Deus! Tô acumulando, moça Tô acumulando Bota mais, bota mais Caraca, tá vindo um pouco cedo, meu irmão Médicos, caramba, mané Eu preciso de bebida Eu preciso de bebida Mais bebida Mais bebida Tá dando conta não Deixa eu beber isso aqui Só que dá câmera lenta Bota mais, moça Pera Mais, mais Mais Não tá bebendo Ele não tá bebendo, meu irmão Cadê minha escopeta, velho? Pera aí Vamos controlar a situação Toma, seus vagabundo Cadê minha doze, patrão? Tia, cadê a doze? Meu Deus! Socorro! Não aguentei Tá, as armas desse personagem São muito ruins Vamos tocar pro próximo Olha só, senhora Seguinte Tá servindo muito devagar, senhora Bota mais aqui na mesa Tá ligada? Pelo amor de Deus Aqui, ó A gente precisa disso aqui, ó Vou beber muito Pronto, vou deixar essa garrafa Bem aqui Tá Bom, agora Ah, outra coisa, gente Quando vocês vêm tremendo assim Não é que eu tô tremendo muito, não É que o VR Ele é extremamente sensível, tá? Então, dependendo da posição Que você fica aqui Parece que você tá tremendo, ó Mas não é isso, não Então, vamos lá Fica quietinho aí, moça Só coloca as paradas pra nós aí Agora sim, mané Dual pistol Deixa eu pegar uma muniçãozinha aqui Ai, caramba Vamos beber Caraca, que cabecinha é essa, meu irmão? Sabe aí, ô estudante Vou precisar de birita Birita Mais birita Caraca, mano Você atua forte pra caramba Mais, mais, mais 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 uma Bota esse shot mais perto de mim, moça Tá, peraí Vamos explodir aqui Errei Caraca, malucão Tá, agora dá pra beber Cadê minha garrafa? Tá, vamos deixar as coisas em câmera lenta Daqui a pouco Caraca, mano Tô mais do maluco Explosivo Isso, bebê Mais Caraca Bagulho é intenso, irmão Bota mais, tia Bota mais Mais um pouquinho Juza, agora eu tô doidão, velho Pode vir, cambada Tá, vou deixar ela acumular um pouco Vou botar a câmera lenta Toma isso aqui, senhora Isso aqui que deixa as paradas bacanas Vem, grandão Vem Vem, grandão Vem, grandão Uhuhuhu Que isso, maná Toma, ficou tudo em câmera lenta agora, meu irmão Bota cala, cabada de vagaburros Uhuhuhu Saia, senhora Vamos arrebentar Tô precisando de mais Mais um pouquinho Vem, não Vem, não Lotou, lotou Tô precisando de mais, meu irmão Caraca Alcoólatra, velho Para com isso Toma Tira Tira O maluco é bom mesmo, mano Atira com a mão Só com a metralhadora desse tamanho Tá, limpou, limpou Agora é a hora Agora, olha Limpou o caramba Vai, bota mais, bota mais Ai, caramba Sai daí, ó Tem a munição Tá, tô cheio, tô cheio, tô cheio Sai, meu irmão Sai, meu irmão Vou pôr a Ashley ali, mano Ainda é bom Por exemplo, a gente digo Caraca, meu irmão Que botou Nossa, eu tenho muita munição Isso aqui, hein, tia Oxi, tá vindo o caminhão Caraca, mas Que isso Sai, 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 sai Eu acho que eu explodi o bar Ok Foi intenso Eu não sei se vocês conseguem Ter a noção do quão intenso é Porque vocês estão vendo Numa tela plana, né Aqui no VR Eu já expliquei pra vocês É como se eu estivesse ali dentro Então eu vejo a profundidade Eu sinto realmente que eu tô dentro daquele Caraca, minhas mãos estão lindas, hein Ó Eu sinto realmente que eu tô dentro daquele ambiente Saca? Deixa eu ver se tem alguma outra missão aqui Até onde eu sei só tinha uma liberada Ó, passamos dessa Tem uma aqui, ó Run, ride Deixa eu ver o que que é isso Run, ride Eita, que isso? Ah, Cumminson em breve Então essa não tá liberada Pra gente jogar Mas vai ter uma fase Cala a boca, mulher Por favor Vamos respeitar Vamos respeitar Ah, tá Ela falou pra não esquecer De adicionar o jogo A lista de desejos da Steam Tá bom Vou fazer isso Pra deixar Bom, temos aqui, ó Road, Road Death E temos uma outra aqui Deixa eu testar essa aqui Eita Oi Cadê minha arma? Ah, gente O jogo vai ter co-op, tá Então, olha só Esses caras aqui Come in soon também Em breve Aqueles caras ali Representam o cooperativo E esse aqui, ó Road Death Road Death Deixa eu ver É o mesmo lugar, na real Opa, tem um rifle aqui Cadê minha munição, velho Ah, aqui, ó Beleza Dual Pista Acho que isso aqui é funcional, hein O que que vai vir aqui, bicho? Oh Ah, dá pra ir pra ali? Munição Vamos pegar a munição Que isso? Que isso, mano? Tem vagabundo atirando Meu Deus do céu Meu Deus do céu Bebe Tá travando Bebe, bebe Caraca Caraca, ele Caraca, meu irmão Mano Caraca, treme muito aqui, mano Cadê minha arma? Não, rapaz Não, meu Deus do céu Gente, isso aqui é loucura Esse aqui tá loucura Cadê minha pistola, meu irmão? Senhora Cadê minha pistola, velho? Eu tô te louco, dedo, meu irmão Sai, senhora Sai, senhora Vai Vai Agora apareceu a pistola Cara, esse aqui é intenso Tem gente atirando de lá E vem zumbi Eu acho que esse aqui no co-op Vai ser mais interessante Caraca, meu irmão Bom, galera, é isso aí Eu queria mostrar o game pra vocês Realmente eu achei Bem curioso Tá, bem divertido Inclusive Eu acho que jogar no cooperativo Provavelmente vai ser mais divertido ainda O jogo tá precisando De um pouquinho de otimização Mas como ainda é uma versão De demonstração E eu tô gravando, né O que agrava bastante também É a questão da performance Eu gostei Me diverti pra caramba Espero que vocês tenham gostado também Se você puder deixar o seu like E se inscrever Se inscreve aí no canal Muitíssimo obrigado Por vocês terem acompanhado E até a próxima aí Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho